Ele diz assim, ele disse que tá desde oito anos liberto, só que ele ainda usa cabelo, ele usa isso porque o Flávio falou, por que que você tá... Oi gente, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, gente, as meninas ficam perguntando, Cátia, se sentiu um pouquinho abatida, você no vídeo, a voz tá diferente, não é não gente, é porque eu tô trabalhando aqui, que o Régio tá trabalhando, então ele tá lá embaixo, eu tô aqui em cima, na casa em cima, então lá embaixo fica a maquita ligada, fica a ferramenta, e aí se eu ficar falando muito alto, o que que acontece? Eu não ouço, eu tava fazendo vídeo ontem mesmo, não sei qual foi, ele tava me chamando lá pra pegar água, água de beber, porque eles tão tudo lá fora, mas lá de massa e eu não tava ouvindo, entendeu? Então em casa não, em casa eu tô sozinha, eu sei que não tem ninguém, não chega ninguém, não tem ninguém me chamando, apesar de que vocês verem, né, eu aparecendo lá pra poder atender alguém e as lives também, né gente, mas Deus sabe de todas as coisas, tô aqui um pouco com o olho assim, porque eu não dormi direito, por causa dos pernilongos, tanto que eu comprei até um negócio aqui pra passar, mas a conversa não é essa não, a conversa é outra, e eu tenho reparado aí, você que não me conhece, meu nome é Cátia, um comentário que eu fiz lá no Todiú, na resenha sobre o Gleison, e uma tal aí disse que o Gleison tava abrindo meus olhos e abrindo os olhos da gente, porque quando a gente é, cair na real, que descobrir quem é o casal, Flávio e Andréia, que nós vamos ficar de queixo caído, olha meu bem, o primeiro eu vou dizer aqui a você, que o único que não decepciona a gente é Cristo, viu? Gleison não tá abrindo os olhos de ninguém, Gleison é um contendeiro dos infernos, porque tudo que tá acontecendo nessa plataforma, o causador é ele sim, e muitas pessoas dizem, não, simplesmente está vindo à tona tudo que estava oculto, eu não estou aqui defendendo o Flávio nem a Andréia, só que assim, o Gleison, ele é um contendeiro, o vídeo que ele fez com o Mário lá, a live, ele não queria saber de ninguém, gente, do que ninguém tava falando, comentando, eles ficavam, meu Deus, é o Flávio, Andréia mesmo, e na casa deles, como é, indagando o outro lá pra saber as coisas. O que eu falo aqui é sobre a obra de Deus, porque independente, hein, existem almas que estão sendo libertas, sendo ajudadas, embora nem todo mundo que tá se aproximando pra querer tirar cabelo, ou botar cabelo, ou botar peito, ou tirar peito, nem todo mundo que vai se aproximar do Flávio, mais Andréia, e estão verdadeiramente afim de uma libertação. Então, quando a pessoa fala assim, pra poder ajudar essas pessoas, em caso de uma libertação, gente, eu tô com um tripé aqui, que lá no outro canal eu vou mostrar pra vocês, no Saram Artesanatos e Cia, porque esse tripé aqui é um tripé que só vocês veem, não tô improvisando, porque eu tô aqui, não tem tripé, mas, e aí é por isso que às vezes a vista fica mais alta, não tá no centro, igual como a gente tá em casa. Então, assim, pessoal, não tenho nada que dizer, ah, porque eu tô tomando partido de Flávio mais Andréia, tô tomando partido de fulano, tô tomando partido de ciclano, porque assim, como muitos dizem assim, que nós podemos nos decepcionar com Flávio e Andréia, muitos não de se decepcionar, como tem se decepcionado com o Gleice, hein? Aí, sabe o que que tá acontecendo? Vocês que seguem ele, ah, tá falando do Gleice, porque Gleice roubou um celular, então, por que que ele não chega e diz, como muitas pessoas falam, olha gente, eu quando tava no mundo, hoje eu sou uma pessoa de Deus, eu matei, eu roubei, eu fiz, eu aconteci e tal, como a Nadir falou lá do Aleluia, ah, porque pra ele teve perdão, sim, claro que Deus perdoa, mas por que que tem que chegar aqui e querer consertar as pessoas? Como é que eu tava lá no mundo, tinha uma vida que não foi o meu caso, de drogas, de prostituição, isso e aquilo, e quando eu vim pra aqui, eu quero consertar todo mundo, não sabendo que Deus, como Deus fez aí, que mandou Natan lembrar Davi, as coisas sobre onde ele veio, de onde ele veio, mas não, quer chegar aqui, quer pagar de santo, não tenha paciência, por que que o Gleice tá dizendo que não fez aquilo? Por que que ele tá dizendo que ele não pegou celular nenhum, sabe por quê? Porque ele fica dizendo aqui na plataforma que ele mesmo trans, Deus falava, mostrava a Bíblia dentro da bolsa linda dele, né, da Daniela Góes, olha aqui minha Bíblia e tal e tal, então Deus fazia isso tudo com o Gleice, mas com as pessoas, Deus bota no inferno, por que que ele não admite? Realmente, gente, eu fiz isso, eu estava no mundo, estava na prostituição, peguei realmente o celular, tenho mandado em aberto aí, de processo em aberto, e estou aqui, mas sou uma nova criatura, então nada me condena, mas fica omitindo, hein? Aí vem os seguidores dele, você, Gleice, tá abrindo os seus olhos, vocês vão se decepcionar, eu não tenho que me, é a única pessoa aqui que eu vou dizer pra vocês, eu sei que o Flávio pode até estar assistindo, a única pessoa que não nos decepciona é Deus, agora eu pergunto pra você, o Gleice faz o quê? O que é que o Gleice faz aqui nessa plataforma? Qual é a obra que ele faz aqui nessa plataforma? O intuito dele todo é porque ele queria estar ali no lugar, ele não queria, a mulher do Flávio ele não queria, hein? Mas ele queria estar no lugar, será que ele iria fazer diferente do Flávio? Se ele está aqui dizendo, já falou aqui no YouTube, que Deus revelou a ele que, ai dele se ele pedisse pix, hein? Pede pix que diz que tem que ser ajudado, porque é profeta que foi ungido a profeta, imagine se ele estivesse com um bando de trans aí, querendo transformação, eu queria ver se ele ia tirar do bolso dele, agora o que fazem, o que deixam de fazer, hein? Cada um é que sabe, agora quando eu chego aqui e peço conta, não por mim, mas pelo povo, é justamente porque a gente não vê a obra indo pra frente, nós não vemos a obra indo pra frente, é diferente, é diferente, nós não vemos, é ver, ai eu vou comprar um sítio, vou comprar uma chácara, vai botar quem ali? Pra que é essa obra? Vai fazer o que? E todo momento o Flávio tá lá mostrando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, agora você quer entrar na vida da pessoa, de dizer, porque a pessoa tá fazendo uma obra dessa, não pode ter um carro, não pode ter um celular, não pode ter nada, ah, porque o casal do pix, a outra lá, a tribulada, chama o casal da prótese, e aí vocês acham que o Gleis tá abrindo os olhos de quem aí? Tá abrindo os olhos de quem? Ele tá tapando os olhos de você, seus encalços, pra acreditar nas mentiras dele, uma profetada dessa não se cumpre, e agora o dele é esse. Saudazinho meu capaz de Senhor, o meu nome é Gleison Gó, gente, gente, eu quero ler aqui uma palavra, oh gente, porque nesse pouco, porque veio o Flávio lá, como eu falei no outro canal, tem que se maneirar, maneirar, eu sei que a gente tem, como é que chama, uma carne, né, a gente sanguínea, a gente fica, sobe aquela ira na gente, muitas coisas, mas a Bíblia fala pra gente ser temperado justamente por isso, pra que a gente não dê lugar à nossa carne, e o Gleison não dá lugar à carne não, é porque ele chega aqui com aquela mansidão dele, é porque fizeram um bullying com o meu nome, chamou o irmão, o irmão de aleijado, chamou outro irmão aí de girino, de síndrome de Down, e a gente que faz bullying com ele, e a pessoa, aí teve uma que botou, essa Cátia é melhor parar de fazer esses vídeos, porque minha filha, vocês aí, vai passar vergonha, porque eu vou botar o comentário de vocês na comunidade, porque isso não é atitude de mulher de Deus, eu já disse pra vocês, cobrar as coisas, cobrem de quem vocês pagam, viu, vocês e suas incautas, vocês vão cobrar mulher de Deus, de quem vocês mandam dinheiro, é do pastor da igreja de vocês, é dos pedintes aqui da plataforma, aí você diga assim, sabe como é que você faz bota, isso não é coisa de uma mulher que se diz de Deus, de mim não, não cobrem de mim, porque vocês não me pagam pra nada, vocês tem que cobrar, é de quem vocês mandam pix, eu já avisei isso a vocês, ah, porque ela bota apelido no gresso, e por que você não chega lá e não fala pra ele, onde ele chamou o irmão Eric de aleijado, e onde ele chamou o irmão Carlos, o pastor Carlos, o irmão Carlos, não sei se você é pastor de girino, hein, que parecia um girino, porque você não botou lá no comentário dele, ô irmão, ô profeta, de roubador de celular, ladrão de celular, por que que você tá fazendo isso, não faz isso não, que é feio, hein, aí você diz, chega aí no comentário e coloca agora, é, mas ele fez isso, foi no passado, então mande ele admitir o erro dele, hein, ah, mas nenhuma condenação, não é pra quem está em Cristo Jesus, chegue no vídeo dele e diga isso, pra ver se ele vai confessar, isso aí funciona pra aquele que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas quem apaga suas transgressões nunca prosperará, e o Gleico está querendo apagar as transgressões dele, porque está comprovado que ele roubou sim o celular da mulher, e ainda ameaçou, que tá lá tudo no vídeo do Rafne, na live do Rafne, aí tá dizendo que é mentira, que não é fugitivo não, coisa feia, coisa feia, agora sim, não tô aqui tomando partido de ninguém, mas a gente quando vê uma obra andando aqui, uma obra andando ali, pessoas pedindo ajuda, sendo liberta aqui, sendo liberta ali, pronto, agora se a pessoa vai permanecer, ninguém se sabe, porque a pessoa não vai amarrar uma pedra, como vai, faz uma cirurgia, tira, por isso que eu falo, tem que ter um processo de psicólogo, psiquiatra, aí vai fazer uma cirurgia, tira o seio, ou coloca, vice-versa, e essas pessoas vão para suas casas, e aí vai acontecer o que? O Flávio e o André vai botar segurança, para saber se eles estão indo para a igreja, se eles deixou de ir, se eles realmente estão convertidos, ou se não estão, não, ajuda foi feita, agora cabe a eles andar com as próprias pernas, na vida espiritual, e na sua vida secular, vocês entenderam? Então não cheguem aí suas incautas, no meu vídeo dizendo que Gleice abriu meus olhos não, porque tá até fechadinho aqui, que eu tô até com sono, que eu não dormi direito de noite, viu? Então é esse vídeo, gente, que eu deixo para vocês, não adianta esse povo vir nos meus comentários, porque vai passar vergonha, dizendo que o Gleice está abrindo nossos olhos, nossos olhos de quê? Ele tá tapando as vistas de vocês, para vocês não enxergarem a luz do Evangelho, suas incautas, só dá para vontade até de chamar de burro, porque enquanto tiver cavalo, São Jorge não vai andar a pé, qual é a obra que Gleice faz? Me mostra aí uma obra aí que ele tem feito aí, hein? Me mostra aí uma obra que ele fez aí, não estou indo no posto, estou evangelizando, estou fazendo, mostra aí uma obra que ele tem feito aí, para poder estar perseguindo as pessoas, é lógico que toda pessoa que faz alguma coisa para alguém, sempre vai ter uns que discutiu, que não deu certo, aí eu só não entendo, porque esse Mário, esse outro, esse outro aí que teve a discussão na live do Ivan Vale, que eu não concordei com aquilo ali, nem de uma parte, nem de outra, veio aparecer logo agora, por que que eles não fizeram vídeos antes? E agora os canais estão aí, não, estou trabalhando, mas estou aqui falando, olha, porque o pastor Flávio fez isso, fez aquilo, eles que estão se promovendo e crescendo agora, por causa dessa situação da obra do Flávio e da André, a obra de Deus, melhor dizendo, e todo mundo está pegando a ponga, e agora nisso aí, todo mundo, todo mundo está pegando a ponga, aí vocês podem dizer, e você também, eu já tinha canal, eu já tinha canal, antes disso está aí assim, eu já tinha canal, para você ter ideia, mas esses outros que querem se aproveitar da situação, o outro por causa da discussão, agora toda hora faz um vídeo, mandando aí direto, aí os que não gostam do Flávio e da André, se inscreve lá, ou o Mário pela mesma forma, já está aí com não sei quando, não sei se ele já tinha canal, que uma coisa, até eu concordei com ele, aonde ele diz assim, ele disse que está desde oito anos liberto, só que ele ainda usa cabelo, ele usa isso, porque o Flávio falou, por que você está assim ainda, oito anos, e ainda está assim, aí fica também sem entender, ah, mas a libertação vem de dentro para fora, tudo bem, mas uma coisa, um dia ou dois, como o Gleison, tirou tudo isso, e não está transformado, porque uma comentou assim, esse Flávio, onde que você sabe, que esse Flávio é transformado, eu não estou na vida dele, íntima com a mulher dele, você está para saber, porque eu não estou lá no quarto, você está, eu não estou, entendeu, eu estou olhando a obra, a obra que está fazendo, agora, o íntimo, se ele tem alguma coisa com a mulher, eu não vou ser que está falando isso, você está julgando, porque você não está na hora, entendeu, aí eu te pergunto, e o Gleison está, quantas pessoas já chegou, quantas não, teve um que comentou no meu vídeo, o que, comentou no meu vídeo, eu botei na comunidade, não posso provar nada, mas a pessoa comentou, que já fez programa com o Gleison, mesmo ele assim, hein, aí tem um ano, Flávio tem quantos anos, 16 anos, que está, na presença de Deus, fazendo essa obra, lutando ali, ali, aqui, não está liberto, o Gleison tem um ano, fez um ano, que estava tirando foto lá no Twitter, porque, por sinal, eu não entendo, porque que uma pessoa, que diz que tem a vida transformada, pelo poder de Deus, não apaga fotos, do Instagram, de prostituição, não apaga aquele negócio do Twitter, onde ele diz, não irmãos, porque eu não sei como é que apaga, não sabe o que é, não sabe o que, tem vídeos de prostituição, aquelas falas dele, aqueles áudios horríveis, hein, e como é que uma nova criatura, está com as coisas de Daniela Góes, uma coisa é você ter, uma foto, uma foto, normal, uma foto até de, de roupa, mostrando como era, antes e como é agora, não, mas é aquelas coisas, tudo perturbadora, hein, aqueles áudios, onde ele mesmo, se intitula, boca de motor, que muitos dizem, que a gente botou o apelido nele, ele mesmo, que se intitula, que tem até o melô, do boca de motor, né, vocês já viram aí, onde ele se intitula, boca de motor, e por que que ele não apaga, as coisas do Twitter, por que que ele não dá fim, naquelas fotos, ele com os machos dele, com o marido, com o cara lá, a cara do rapaz, estampada lá, não é nova criatura, deixa as coisas velhas para trás, guarda uma ou duas fotos, para confirmar que realmente foi, que serve sim de testemunho, mas por que guardar essas coisas todas, hein, vocês que são incautos, burros incautos, vocês, seguidores dele, que está pensando que ele está transformado, um ano, fez aí, que ele postou no Twitter, aquela pornografia, e outra coisa que eu vou dizer, o canal Fim dos Tempos, 2018, esse canal foi feito, para pregar o Evangelho, e o Twitter, o ano passado, ele estava postando, hein, está liberto uma coisa dessa, mas você, quem vai ver, o que vai acontecer, são vocês, agora eu quero ver, a cara de vocês, quando for descoberto, muitas e muitas outras coisas, cadê os seguidores do pastor Aleluê, pastor da calcinha, cadê os seguidores dele, onde é que estão os seguidores dele, hein, tudo sabe aonde, com o rabinho entre as pernas, cadê aqueles que jogou tudo fora, jogou roupa, jogou estampa de casa, deixou a casa nua, porque ele mandou jogar tudo fora, cadê, cadê, onde é que tem esse povo, ah, dá licença, tchau gente, fica com Deus aí, fica na paz.